Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar sabão líquido de anil oxigenado. Um sabão excelente para ser usado em roupas brancas. Clareia, deixa aquela roupa maravilhosamente branca. E por um preço bom, vamos precisar de um litro de detergente, estou usando aqui o do mercado, vamos precisar de duas colheres de sal, 90 ml de água oxigenada volume 40, 1 litro de água e algumas gotas de anil líquido. Todos esses ingredientes são encontrados em supermercado. Então vamos ao preparo. Primeiramente vamos colocar água no sal para dissolver. Do restante de água, colocar em uma bacia. Juntamente com os detergentes, já deixei abertos para adiantar o nosso vídeo. Vamos acrescentar a oxigenada. Um excelente branqueador. Misturar ligeiramente para não juntar muita espuma. E algumas gotinhas de anil, que ajuda também a clarear as roupas brancas. E dar aquela cor azulada ao nosso sabão. A gente pode colocar até atingir um azul desejado. Olha que maravilha de sabão líquido. E clareiei as roupas, que é uma beleza. E agora acrescentar essa salmuga. As duas colheres de sal dissolvidas em 200 ml de água. O sal ajuda na consistência e ajuda também na limpeza, no clareamento das roupas. Se necessário, pode colocar mais água. Está pronto o nosso sabão líquido de anil oxigenado. Agora é só guardar no litro. Nesses litros com cor fosca ou cor escura. Para começar a usar. Pessoal, essa receita rendeu 2 litros de sabão. Mas, se quiserem colocar mais água, pode colocar. E vamos testar nesse que sobrou aqui na nossa bacia. Vou pôr um litro de água. E vamos agitar. A espuma é excelente. Por isso, quem quiser pode acrescentar mais um litro. Porque o sabão fica muito bom. Mais um litro de água. Já pôs um litro de água na bacia. Vamos colocar mais um. Para colocar nossas roupas de molho. Vou colocar fraldas. Fraldas é um... Um pano, né? Uma roupa que encarde bastante. Então, nós vamos deixar as fraldas de molho. Para vocês que têm crianças. Uma ótima dica para lavar as roupas das crianças. Não agride os tecidos por não conter cloro. Água sanitária. Água sanitária. Que é ótimo. Por ter mais fraldas para colocar de molho. Vou acrescentar mais um litro de água. E veja como a espuma continua. E veja como a espuma continua. Essa é a sobra que ficou na bacia. Eu não utilizei dos dois litros. E veja como está a espuma. Fraldas. Essas... Esses paninhos de boca. De criança. A gente pode usar. Deixar de molho. Durante umas três horas. Ou de um dia por outro. Gente. As roupas ficam super clarinhas. E eu vou colocar mais água. Coloca mais água até tampar essas fraldas. E sem usar mais sabão. Né? Isso aqui é a sobra que ficou na bacia. E veja. Já pus. Veja pessoal. As roupas ficam branquinhas. Branquinhas. Mais clareia mesmo. Nas roupas de criança. Uniformes. Brancos. Roupas brancas. Pode deixar esse sabão. Unicamente para as roupas brancas. Mas também pode usar nas roupas coloridas. Porque não mancha. Olha que maravilha. E eu nem usei. O que nós preparamos aqui no litro. Dois litros de sabão líquido. Oxigenado. E toda vez que a gente for usar. É bom que agite. Por causa da água oxigenada. E também do anil. Então pessoal. É isso aí. Fica mais essa receita maravilhosa. De um sabão líquido. De anil oxigenado. Que clareia as roupas brancas muito. Então fica assim mais essa receitinha. E até a próxima. Se Deus quiser. Até mais.